Música Arenas prontas e eventos teste a todo vapor. O ano de 2015 pisou forte no acelerador da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para não deixar o ritmo, cair uma nova campanha do governo federal promete embalar a espera dos milhares de brasileiros. A preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro fica cada vez mais intensa. O ano termina com o principal palco das competições, o Parque Olímpico da Barra, contando 95% das obras concluídas. Até agora foram 19 eventos teste que ajudaram a avaliar as instalações e já puseram à prova a torcida brasileira. Mas e como está a preparação dos brasileiros para receber em casa o maior evento esportivo mundial? É a primeira vez que as competições chegam à América do Sul e para manter o clima de todo mundo lá em cima, o governo federal lança a campanha Somos Todos Brasil. O vídeo mostra esportistas de diversas modalidades e a emoção da torcida. Um convite para todos os brasileiros apoiarem nossos atletas. Somos todos Brasil. O Brasil começa efetivamente já a respirar. Nós estamos levando reuniões técnicas em todo o país para falar do revezamento da tocha olímpica que vai passar por mais de 330 cidades. E o objetivo é justamente isso, é mobilizar escolas, confederações, atletas, autoridades e o povo brasileiro para celebrarmos essa que é uma data histórica, que será uma data histórica para todos nós, que é o maior evento esportivo do mundo e que acontece pela primeira vez aqui no Brasil e na nossa região também. Aos poucos, o legado do mega evento já vai mostrando a cara. O governo federal já investiu mais de 4 bilhões de reais entre instalações esportivas, infraestrutura urbana e construção da rede nacional de treinamento, com unidades em todas as regiões do país. Desde 2005, já foram cerca de 43 mil bolsas de apoio a atletas de várias modalidades por meio do Bolsa Atleta. Além do legado material, que é uma rede nacional de treinamentos, onde iremos dotar o país inteiro com centros de formação olímpica, paralímpica, centros de iniciação ao esporte. Nós estamos ampliando a parceria com as universidades, com as forças armadas. Além desse legado material, o grande legado imaterial é despertar nas crianças desse país a vontade de praticar esporte. Nesse fim de ano, na cidade palco dos jogos, moradores e turistas dividem o espírito natalino com um outro estado de espírito, o Olímpico. Os paulistas Vanderlei e Valkyria já estão com tudo pronto para ver de perto a atuação dos atletas brasileiros. Nesse verão, deram uma passadinha na capital olímpica para conferir se está tudo ficando em ordem. Com certeza estamos esperando um grande evento para o Rio de Janeiro. Já estamos com reserva, já está tudo certinho, já faz mais de ano. Os estudantes Carolina e João Gabriel aprovam a preparação. Acho que o Brasil está se preparando muito bem, a gente está fazendo de tudo para sermos bons anfitriões e tudo. O povo está muito animado. O jeito brasileiro é um pouco diferenciado, isso dá um chama, vamos dizer assim, na torcida. Enquanto os jogos não começam, a espera conta com muitos flashes, poses e até ensaio de grito de torcida. Somos o outro Brasil, todos os jogos! Joga!